Música Sem me dizer, estou sofrendo por você Nessa ilusão que não tem fim pra mim Quanto tempo faz que eu te amo A minha vida inteira esperei você Já não suporto mais viver de ilusão Pois o meu coração já não aguenta mais Quero teus carinhos no meu corpo Rolar na cama, fazer amor só com você Sente o seu corpo junto ao meu Vem feliz ao lado seu Ter você pra sempre pertinho de mim Vem amor, que eu te amo Vem amor, que eu te quero Vem amor, que sou louca por você Só com você Quanto tempo faz que não te vejo Quero mais e mais sempre os teus beijos Você saiu sem me dizer, estou sofrendo por você Nessa ilusão que não tem fim pra mim Quanto tempo faz que eu te amo A minha vida inteira esperei você Já não suporto mais viver de ilusão Pois o meu coração já não aguenta mais Vem amor, que eu te amo Vem amor, que eu te quero Vem amor, que sou louca por você Só por você Vem amor, que eu te amo Vem amor, amor que eu te quero Vem amor, que sou louca por você Vem amor, que eu te amo A minha copa dura Foi bom demais te encontrar Eu precisava de alguém Um ombro amigo pra poder desabafar Pra me amar e querer bem Você pra mim caiu do céu Na hora certa e no lugar Você me fez acreditar que a vida tem Mil e um motivos pra sonhar Vou te amar Ah, ah, ah Meu novo amor Céu, águinha Sou exclusiva a sua Meu amor, pode acreditar Céu, águinha Céu, águinha Céu, águinha Sou exclusiva a sua Meu amor, pode acreditar Você pra mim caiu do céu Na hora certa e no lugar Na hora certa e no lugar Você me fez acreditar que a vida tem Mil e um motivos pra sonhar Vou te amar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusiva a sua Meu amor, pode acreditar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusiva a sua Meu amor, pode acreditar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusiva a sua Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz no seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais humanos Você é especial Em nossas vidas É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró O tesão do forró Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz no seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz no seu sorriso Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você chegou Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Pro fogo quente da paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode lhe dizer Porque agora Porque agora Sou feliz contigo Não darei motivo Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Minha estrela é o meu céu Eu quero provar do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem por favor Vem por favor Eu quero provar do teu mel Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor O meu coração me trouxe dor Me deixou aqui sozinho abandonado Esperando por você Esperando por você que não voltou Eu agora já saí da solidão Uma noiva Que no altar Prometeu paz Prometeu a traição Louca Pagabunda Pagabunda desgraçou a minha vida Prometendo o seu amor Inocente Inocente, lésimo, acreditei Abadia Abadia me enganou Eu morro Eu morro Eu morro Toda terra Pagabunda desgraçou a minha vida Bandoleira Bandoleira Pistoleira Ex-amor Machucou Meu coração Me trouxe dor E deixou Me deixou aqui sozinho abandonado Esperando por você que não voltou Eu agora já saí da solidão No meu peito bate um novo coração Resolvido mais amar sem ser amado Não convivo mais com a falsa ilusão Louca Uma mulher que diz que ama e depois trai Permitindo a solidão Uma noita que no altar prometeu paz Prometeu a traição Louca Pagabunda Pagabunda desgraçou a minha vida Prometendo o seu amor Inocente, lésimo, acreditei Abadia me enganou Louca Louca Pagabunda É printing rado Faz que desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Digo ela Faz que desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É padecer É padecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos Fão difíceis Superei Superei Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É padecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim É demais Seu toque, seu prazer É demais Tudo acontecer Tudo acontecer É só querer Meu corpo volta a te aquecer Doce paixão Meu mel Eu não fico sozinho Oh baby Posso enlouquecer Posso enlouquecer Sem você Sem carinho Oh baby Posso até morrer Eu te quero Doce paixão Doce paixão Meu mel Eu não fico Eu não fico Eu não fico Sozinho Oh baby Posso enlouquecer Sem você Sem carinho Sem carinho Oh baby Posso até morrer Doce paixão 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 E faz tudo acontecer É só querer Meu corpo volta a te aquecer Doce paixão, meu mel Eu não fico sozinho Oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho Oh baby, posso até morrer Eu não fico sozinho Oh baby, posso enlouquecer Sem você, sem carinho Oh baby, posso até morrer 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 Oh baby, posso até morrer